Os alunos da rede estadual vão ficar sem aulas hoje. Os professores estão mobilizados para reivindicar correção no piso nacional da categoria. Ora, atividade e melhoria na assistência à saúde. Ontem as aulas foram de meia hora de duração e planfetagem no SAS. Integrantes da APP Sindicato se concentraram em frente ao SAS na rua Pará e distribuíram panfletos aos usuários que buscavam atendimento. Nesta terça-feira, a mobilização dos professores da rede estadual foi por um novo modelo de saúde para todos os servidores do Paraná. De acordo com os professores, não existe controle no repasse que é feito pelo governo do Paraná, o SAS, o Sistema de Assistência à Saúde. Atualmente, o governo já paga um valor fechado, ele faz um repasse mensalmente fechado para as instituições privadas, no caso aqui em Londrina e a Santa Casa. Independente do procedimento que é realizado ou a quantidade de servidores que são atendidos. Na nossa proposta é que seja administrado de uma forma paritária, tanto com o governo do Estado quanto com os servidores, para que haja um controle maior em relação a isso e o pagamento seja efetivado pelo número de procedimentos e de atendimentos realizados. Manifestações nas ruas e mobilizações dentro dos colégios. Para dar mais força e mais visibilidade aos protestos, todos os colégios estaduais de Londrina deram hoje as cinco aulas diárias de apenas meia hora cada uma, sem intervalo. Ou seja, os alunos entraram às sete e meia da manhã e às dez já estavam liberados. Quando os alunos forem dispensados, os professores discutem exatamente esse material que nós estamos entregando aqui no SAS, que é sobre a saúde. Nesse material relata qual é o valor investido aproximadamente em todas as instituições privadas que o governo repassa e a proposta desse novo modelo de saúde. Esse protesto não para por aí. Nesta quarta-feira, os professores estaduais cruzam os braços. Não vai haver aula e isso pode piorar. No dia 29, vai haver uma Assembleia Geral em Curitiba, quando vai ser discutida a possibilidade de uma greve geral por tempo indeterminado. Nessa Assembleia vai ser feita toda a análise, tanto da hora atividade já, que nós viemos realizando já há mais de um mês, quanto todas essas mobilizações e tanto a paralisação do dia 19. Então, vai ser feita toda uma análise e vai ser colocado em votação e ser feita proposta sobre qual vai ser o nosso posicionamento daqui para frente com o governo. Então, vai ser feita toda uma análise e vai ser feita toda uma análise e vai ser feita toda uma análise. Então, vai ser feita toda uma análise e vai ser feita toda uma análise e vai ser feita toda uma análise. Então, vai ser feita toda uma análise e vai ser feita toda uma análise e vai ser feita toda uma análise.